Pastor da nossa igreja em Alagoas, vem cá, nós estamos lá em todos os nossos municípios, o senhor não me pediu e nem precisa, lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do senhor, se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal, não precisamos de obreiro lá, esse é o seu candidato, cumprimento o homem,